Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu explico como a sua equipe de futebol vai melhorar a sua transição ofensiva através de um tipo de treinamento que você vai poder utilizar no seu próximo treinamento. E você vai ver depois que eu vou colocar um novo link aqui acima no card do vídeo para que você tenha o acesso a outros vídeos relacionados com o mesmo tema que você também vai poder utilizar nos seus treinamentos com a sua equipe. Então se inscreva no canal que você vai ter vídeos iguais a esse e muito mais. Esse treinamento agora que nós vamos mostrar para vocês é uma situação que é um treinamento que já é conhecido, é uma situação de cinco contra cinco, três equipes de cinco na verdade na parte interna com os apoios nas laterais. É uma situação do treinamento alemão com os apoios nas laterais que podem ser da equipe ali que tem os jogadores em verde que pode fazer os cruzamentos para poder fazer ali as finalizações tanto de uma equipe como de outra. E sempre vai fazendo as transições sem parar não é não tem aquela aquela mesma regra do treinamento alemão mas aonde você pode fazer ali todas as vezes que se finaliza a gol a equipe que está defendendo passa a atacar o outro lado e esse momento é a bola que não para ela está sempre em movimento no trabalho desse treinamento. além disso esse treinamento ele oferece opções de outros conceitos da organização ofensiva por exemplo as circulações de bola de um lado para o outro, as infiltrações, as penetrações, a compactação ofensiva, fora aquilo que a gente já falou que trabalha que é a transição ofensiva e defensiva. É um treinamento muito 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 interessante para poder potencializar principalmente a circulação de bola e as penetrações para as finalizações a gol. Pode ver que também a equipe quando recupera essa bola já passa a fazer a transição também ofensiva para o outro lado do campo de uma maneira muito rápida e muito objetiva e muito objetiva.